Muito bem meus amigos, esse será um vídeo diferente, esse será um vídeo típico de youtuber que vai ser um vídeo de tutorial, será um tutorial sobre como fazer uma lei e pra isso nós temos um convidado especial que é o doutor Panelli o doutor Panelli é doutor em direito constitucional, tá correto isso? eles chamam de doutor em direitos do estado com ênfase em direito constitucional, que é mais chique muito bem, e mestre também, em que ramo? mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa muito bem, então o mestre e doutor em mesma coisa e hoje a gente vai falar sobre como criar um projeto de lei passo a passo com Luiz Felipe Panelli mas claro, não sem antes você declarar aquela inconstitucionalidade incidental no botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra você receber as notificações lembrar que já temos à disposição, esse inclusive tem um artigo do Panelli aqui esse livro aqui, o manual de debates, pra você quiser adquirir, já tá o link aí na descrição muito bem, Panelli, vamos passo a passo do zero quero criar um projeto de lei, vamos pegar um projeto de lei simples um projeto de lei que veda tinta pra pintar o cabelo de ruivo importante, tá, primeira coisa a pergunta que você tem que fazer, a primeira pergunta o que eu quero fazer com esse projeto de lei? o que eu quero que aconteça, tá? isso é uma bússola às vezes eu vejo as sugestões dos eleitores sugestões muito grandiosas, sabe? quero fazer um projeto pra mudar todo o sistema político, tal não é assim que funciona, então você dá um bom exemplo eu quero uma lei pra impedir que as pessoas pintem o cabelo de ruivo, tá? aliás, como que as pessoas que estamos assistindo agora fazem pra conversar com você e mandar sugestão de leis que podem se tornar leis? então, um bom canal é o seu Discord, o canal do Discord do Kim tem lá um fórum só de sugestões de projetos de leis várias sugestões dadas pelos eleitores pelo Discord já viraram projetos de lei e outro é o e-mail do gabinete, tá? também que a gente sempre, sempre lê esses são os dois canais principais então, primeira coisa você tem que saber o que que você quer você quer impedir que as pessoas pintem o cabelo de ruivo? tá bom, então anota isso segundo, isso é um dogma lei é que nem medicina, né? projeto de lei e tal você, a primeira regra é não faça bobagem já teve muitos projetos de lei bem intencionados que viraram lei e que o resultado foi justamente o contrário do que o legislador queria você quer fazer um projeto desse? primeira pergunta você tem autoridade condicional pra isso? se a resposta for sim, você começa a trabalhar tá? se não for, sei lá, competência no município que regulam o cabelo das pessoas ou competência dos estados ou se, sei lá, tem um dispositivo na construção que fala que as pessoas podem ter o cabelo da cor que elas quiserem se você tem autoridade condicional pra isso você começa a trabalhar veja se tem alguma lei que já regula a matéria isso é importante se já tiver, você ou opta por alterar esta lei fazer um projeto alterador ou se esse projeto for muito grande você opta por revogar esta lei nesse projeto você revoga esta lei e aí você segue as premissas da técnica legislativa da linguagem pessoal sempre extremamente técnico sem dar duplo sentido pra nada e seguindo, enfim, todas as regras que estão lá na lei complementar 95 se você é interessado em fazer projeto de lei essa nossa lei, ela teria, por exemplo, como é que ela ia começar? ela ia começar a artigo 1º? o projeto de lei tem três partes o primeiro é a emenda a emenda, ele fala o que é essa lei então a emenda é um resuminho geralmente de duas trevinhas então, esta lei, vamos supor que ela alterasse outra lei altera o estatuto do cabelo pra impedir que as pessoas pintem o cabelo de ruivo ou se não tiver o estatuto do cabelo esta lei impede que as pessoas pintem o cabelo de ruivo aí, o artigo 1º, de novo pela lei complementar 95 essa é uma lei muito importante pra quem gosta de escrever projeto de lei ele fala que o artigo 1º tem que repetir ou seja, falar sobre o que é essa lei então, esta lei altera a lei nº tal estatuto do cabelo para impedir que as pessoas pintem o cabelo de ruivo e aí, artigo 2º a lei nº tal, estatuto do cabelo passa a vigília crescida do artigo e aí a gente vê lá no estatuto do cabelo onde que eu tenho que inserir é como uma cirurgia você tem que saber o local exato eu tenho que manter a lógica na lei que está sendo alterada eu coloco lá, vamos supor, artigo 4º A um artigo que eu estou acrescentando é vedado que as pessoas pintem o cabelo da cor ruiva por quê? porque fica parecendo uma cenoura e tal tudo bem, mas você não vai colocar o motivo o motivo você coloca na justificação com a outra parte você coloca lá, artigo 3º fica revogado o artigo tal o dispositivo tal da lei tal se tiver que revogar e o artigo 5º essa lei entre vigor 30, 60 dias depois da publicação e aí depois tem um nome latim pra isso aí, não tem? tem, chama vacácio legis que é o tempo de vacância da lei que é entre a lei existir e ela vigorar que é pras pessoas poderem se acostumar à lei então imagina, por exemplo, uma lei grande provada na lei geral da proteção de dados se ela estivesse na data da publicação ia causar uma bagunça do dia pra noite todo mundo ia estar na ilegalidade todo mundo ia estar mexendo com dados ilegalmente então você faz, por exemplo, uma lei dessa uma lei geral da proteção de dados uma vacância grande de dois anos pras pessoas poderem ler, se acostumar se preparar pra entrar no vigor dela ou a lei antifumo, no caso do estado de São Paulo as pessoas poderem se preparar que a partir daquele dia não vai poder fumar e tal e aí depois tem uma outra parte do projeto de lei essa parte, se for aprovado, não entra na lei ela só entra no projeto que é a justificativa que aí é um texto que o legislador fala para os colegas dele legisladores por que ele tá fazendo aquele projeto de lei como esse texto para os colegas ele não vira parte da lei o que vira parte da lei então é tipo dizer olha, eu quero proibir isso porque as tintas pra pintar o cabelo em ruivo são tóxicas elas podem causar prejuízo à saúde 90% das pessoas que pintam o cabelo de ruivo cometem crimes exatamente essa justificativa e aí depois, vamos supor depois a lei foi aprovada essa justificativa pode servir para o juiz a interpretar também a lei? não, não pode essa é uma das coisas que se disputem mas hoje o judiciário já participou isso o judiciário ele tem técnicas de interpretação uma das técnicas é o que eles chamam de mens legis ou seja, a intenção da lei agora, a mens legis não é mens legislatores o judiciário ele não vai saber o que que o legislador as pessoas que votaram na Câmara, no Senado na Assembleia Legislativa e tal queriam, tá? porque o Estado é impessoal então a lei, ela se descola do legislador a gente estuda os debates parlamentares sei lá, da Constituinte e tal como uma fonte histórica mas ela não é fonte de interpretação jurídica justamente por isso a linguagem da sua lei tem que estar muito clara sem ambiguidades eu recomendo para todo mundo que queira começar isso que leia a lei complementar 95 e que leia o maior número possível de leis projetos de leis e tal tem muita lei bem escrita e tem muita lei mal escrita também você tem que saber começar a saber diferenciar e é uma técnica é uma coisa que demora tempo para saber mesmo muito bem bom, lembrando para todos vocês que assistiram esse vídeo que para você mandar sugestão para a gente você não precisa mandar um projeto de lei a gente não está fazendo um tutorial para isso basta você mandar a ideia aí se a ideia for ruim o Panelli muito provavelmente será muito mal educado que você como ele esculacha várias pessoas do Discord que eu já vi inclusive crianças inocentes de 11, 12 anos de idade que vão lá mandar suas sugestões e aí o Panelli com toda sua delicadeza mostra por que elas são inconstitucionais basta você dar a sua ideia lá no Discord o que você pretende fazer claro, um filtro de não ser um negócio muito mirabolante ah, então vamos aprovar um projeto para que sei lá corrupto morra não é inconstitucional você não pode ter pena de morte salvo em guerra em guerra não pode tirando coisas mirabolantes coisas aí do dia a dia que dê para solucionar basta a ideia mas aí para quem quer se aprofundar para quem tem uma curiosidade de saber como é estruturado um projeto de lei esse é o passo a passo é isso que quer dizer mas é isso ó, como é que funciona no gabinete a gente recebeu a sugestão dos eleitores do Kim então a sugestão do Kim o eleitor do Kim mandou uma sugestão beleza primeira coisa é uma sugestão ultra mirabolante absurda tipo Kim vamos restaurar a monarquia mas vai ter três reis um vai ser índio o outro vai ser branco o outro vai ser negro eles revezam não, cara isso aí é assim não é realizável tá bom a sugestão é realista é realista segunda coisa vamos ver se ela é constitucional às vezes é uma coisa que a gente não pode fazer outras vezes é uma coisa que o Estado brasileiro pode fazer mas não é uma união tem que ser um Estado tem que ser um Município tudo bem não é às vezes só o Poder Executivo pode propor ah, né muitas principalmente leis envolvendo servidor e remuneração ela tem que vir de iniciativa do Presidente da República não pode ser feita passou por todos esses filtros aí a gente vai discutir politicamente a ideia é boa a ideia é boa tá bom então o Kim fala então faz aí eu vou lá e escrevo seguindo a técnica da Lei Complementar 95 e seguindo a técnica dos manuais de redação da Câmara e aí muitas vezes até antes da gente propor a gente ainda discute com os setores técnicos aqui dentro da Câmara pra ver se a redação tá certinha porque gente desculpa ser chato mas é que nem cirurgia você não pode fazer bobagem você tem que ser muito preciso senão o resultado acaba sendo contrário do que você queria muito bem então com isso nós terminamos o vídeo de hoje muito obrigado aos coleguinhas pela audiência e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma